Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva Aí está pessoal, homem e mulher, senhor e senhora, jovem e senhorita Está aí os outros cartões, que daqui pra frente eu estou mostrando cartões que eu tenho que eu não formo nada com eles, simplesmente cartões variados de repente falta pra você na sua coleção Se você quiser, pode entrar em contato comigo Olha Wender, eu gostei do cartão da Telemar Aí eu tenho o da Telemar, vamos negociar o cartão da Telemar Wender, eu amei, eu gostei, eu adorei o cartão da aviação Está aí o cartão da aviação, vamos conversar, vamos negociar Nós somos empreendedores Então pessoal, está aí esses cartões, eu estou colocando por enquanto fazendo esses vídeos só de cartões horizontais pra ficar bonitinho aqui no vídeo, sabe? Pra não ficar tão bagunçado Depois eu vou fazer vídeos com os cartões vertical Tá certo? Eu estou colocando assim pra facilitar a visão dos cartões pra vocês não ter que ficar virando o vídeo de cabeça pra baixo virando o celular, virando o tablet, virando a televisão de cabeça pra baixo e vice-versa e papá, tal e coisa e tal e choré e godó, e xeré e bebete, e moché, moché, rescodó Então eu coloco assim pra vocês terem uma visão melhor Veja aí, se tiver algum desses cartões que te interessa Entre em contato, deixa comentário, se inscreva no canal E você se inscrevendo no canal, o YouTube vai me pagar E aí eu vou poder comprar aquela BMW E aí eu posso visitar a sua cidade Quem sabe você dá uma volta comigo na BMW E você disser, olha aqui, eu sou inscrito no seu canal Tá bom? Eu sou inscrita, sou inscrita Eu sou inscrita no seu canal Olha a prova, eu tirei um print da minha tela Pra provar pra você que eu sou inscrita no teu canal Eu tenho você no meu canal, no Facebook Então eu quero andar na BMW Porque a BMW pertence a mim Porque eu fui inscrita e você ganhou dinheiro Por causa da minha inscrição Eu quero dar uma volta na BMW Então nós vamos dar a volta na BMW Pronto, acabou Então se inscreva aí E comenta, tá bom? Comentem, comentem, comentem Tem o cartão que você precisa? Entre em contato comigo Nós iremos conversar Olha aqui o envelopinho do correio De repente você pode enviar o seu cartão Pelo correio Ou eu também envio o meu cartão pelo correio Pra você receber na sua casa e montar a sua coleção Então é isso aí galera Eu vou colocar o próximo vídeo aí Pra vocês verem mais cartões variados De repente algum serve aí pra sua coleção, tá bem? Até daqui a pouquinho Um abraço e tchau!